Gente, se não fosse o Mano Milênio este mês, a gente ia passar fome, meus amigos. É isso, meus amigos. Meus amigos, o vacamento do Mano Milênio chegou na hora certa. A gente não tinha nada, nada para toda a família, não tínhamos a comida. Mas na graça de Deus, tudo está bem resolvido. O Mano Milênio já resolveu todo o problema que tinha aqui em casa, que é a cesta básica para toda a família, meus amigos. É isso. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome sou Milênio, Lino, falo o partido de Moçambique. Bom, meus amigos, chegou o dia. Sim, já chegou o dia. Já chegou o dia que todo mundo esperava do primeiro pagamento daqui no nosso canal Milênio Lino. Então, o dia de hoje é um dia muito incrível. É um dia especial, é um dia que a gente orou bastante. Todos vocês oraram bastante para este dia chegar, o dia de hoje. Dia 21. É um dia muito alegre, estou muito feliz. Glória a Deus que o dia já chegou. Que o dia, agora em diante, a gente vai nos ajudar a nossa comunidade. O pouco que o canal vai ganhando. Vamos compartilhar com a comunidade. Então, o dia de hoje, eu creio que muitos me daram muitos conselhos. Quem me lembra, o primeiro pagamento custou a sua casa. Mas a gente já tinha o compromisso com o senhor que o primeiro pagamento se sair, eu vou fazer algo para aquele que precisa. E nesse outro momento, quem precisa é a minha família e a cômoda. Porque nesse outro momento, eles não têm alimento, não têm comida em casa. Então, eu já vou sair do dia de hoje com a Mana Zero, com a Mana Florença. A gente veio comprar aí cesta básica para as minhas irmãs e o meu irmão. Se nós terminar, já vamos. Como pode ver, a Mana Zero está se arrumando para a gente sair. E no mercado 38. E a mamãe está... E a mamãe, se tem algumas palavras aí. Assim, eu estou contente. É melhor de falar, não tenho. Estou muito contente. Eu não contava que meus filhos ficaram morto mesmo. Para a criança ficar com o canal dele, eu comer sentada. Eu ficaram assim. Faz conta, de novo, eu estive morto. Mas com graças a Deus a vocês, eu antes estou melhor. Estou muito contente. Muito contente mesmo. Graças a Deus. Como sabe, meus amigos, nesse momento, é um dia da alegria. Como pode ver, a família está muito feliz. Pelo primeiro pagamento daqui no nosso canal Milênio Lino. E além disso, como eu disse, a minha família precisa mesmo desta cesta básica. Porque eles não têm mais alimento. O José Lino deixou, mas já terminou. Então, nesse momento, a gente vai comprar a cesta básica para minhas irmãs, para minha família. E depois... Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E depois, assim, já vamos sair, já para o mercado 38, fazer as nossas compras. Dia 2, será a família ali, então me acompanhe. O nosso transporte será o nosso manjozito. O nosso transporte será o nosso transporte será o nosso transporte. O nosso transporte será 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 o nosso transport Eu já livo, não tinha um metro. Estamos bem seguro. Bem seguro mesmo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Hoje, onde vamos comprar nessa loja maravilhosa aqui, do nosso grande amigo. Tudo bom? Tudo bem, sim. Eu também estou bem. Onde vamos comprar nossas cestas básicas. Então, vamos acompanhar. Mariana, 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 mais tempo. Não sei se é para a cor de rosa, se tem. Para a cor de rosa. Pergunta aí. Essa é Mariana. Essa é Mariana. Tem ou tem outro tempo? Apareceu agora, essa roja. Aqui? Agora? Apareceu agora. Tem dois tipos? Quase, não leva. Tinha dois tipos. Estão mais gente? Sim, uma genteija minha gente. Olha junto com a cor de rosa. Mariana, Mariano? Não. Não sei se é para a cor de rosa. Acho que, acho que é mesmo. Essa longe éingo. Como podem ver, meus amigos, a mana falou que laborou uma lista aqui. Oito, oito favos de ovo. Uma lista aqui de o que eles precisam em casa dele, né? Cada mana Florença, cada mana Isaura, cada mana Tânia, cada mana Jovito. Então, ela colaborou todos o que é preciso, né? O que eles faltam em casa dele. Então, estamos aqui hoje. Eu creio que não fosse por vocês. A minha família, esse mês, iam passar fome, né? Se não fosse por vocês, esse mês a minha família ia passar fome mais. Mas, pela graça de vocês, estamos aqui e vamos comprar alimento bastante para a minha família, né? Porque eles que estão em primeiro lugar, porque eles precisam mesmo deste alimento. Então, ainda me acompanham, porque a Mana Isaura está aí, né? A Mana Isaura, a Mana Força está aí, né? Alistando tudo o que é preciso. Então, ainda nos acompanham. Bom, meus amigos, nesse exato momento já comprarmos as coisas. Deixamos aqui nessa loja, né? Vamos comprar outras coisas, então. Ainda nos acompanham. Vamos lá. Vamos lá. Bom, meus amigos, como podem ver, aqui se vende carvão, né? Para cozinhar. Mas, como podem ver, vende esse carvão aqui. A gente vai levar quatro sacos aqui de carvão. Como podem ver, meus amigos, o nosso transporte é este aqui. Que vai levar tudo até lá em casa, lá na nossa zona. Então, como podem ver, está bem carregado. Chama o comando, eu vivo aqui. Estamos junto nesse país, então. É isso aí. Vamos lá. Bom, meus amigos, este amigo aqui não fala nem se estava conversando com o seu amigo. Também não fala. Aqui está lá. Ele trabalha nessa loja aqui. Mesmo não falando, ele está aqui nessa loja trabalhando. Para conseguir o seu dinheiro, né? Para sustentar em casa. Então, como podem ver, estavam conversando. Bom, meus amigos, já fizemos a nossa escombra, né? Já fizemos a nossa escombra. Aqui está a caixa de ovos, né? Até já estamos a caminhar para em casa. Está daqui a pouco, vamos estar em casa, né? Para fazer distribuição, né? Porque o meu irmão e as minhas irmãs subiram ao rosto para o taxa-mota, né? E a seguir é que saíram, então. Vende nos acompanhar, meus amigos. Opa! Oi! Bora! Está aí o nosso produto, né? Ele pode ir lá atrás. É isso aqui. Olha eles aí. É todo mundo, né? É todo mundo que faz trabalho. Não só para conseguir o seu pau de cada dia, né? Então, eles vêm todos os dias, né? E com aquelas carinhas, ajuda as pessoas com cargas pesadas. É um valor acessível, né? É um valor acessível. Ele vai passar, né? Vai tudo bastou, né? Como podem ver, meus amigos, o nosso chova já chegou. Depois de uns 40 minutos, andaram muito rápido, muito rápido. Como podem ver, o nosso produto já chegou. Hoje é dia só da alegria. Bom, mas é como pode fazer? A família está reunida, está muito feliz. E o nosso amigo que nos ajudou, né? Ele cobrou um valor de 300 medicais. Então, eu vou lhe dar 500 medicais para o apoio, né? Ajudou muito. Então, vou dar mais 500 medicais. Quase aí, a mim tem mais 200, né? Então, o nosso chova aqui. E qualquer coisa, vamos falar, né? Muito obrigado. Então, bom, meus amigos, vou apresentar o que a gente compramos, né? Aqui compramos quatro sacos de carvão. Quatro sacos de carvão. Quatro sacos de milho. Açúcar. Feijão. Caixa de sabão. Nosso caldo bene. Omo. Massa espaguete. Temos ovo. E temos óleo também. Então, vamos distribuir a família, né? E lembrar que a nossa querida Manatana não está aqui. Ela não sabe desse surpresa que eu comprei aqui. Então, eu vou sair nesse momento. Vou buscar ela, né? Vou buscar ela. E dar a grande notícia, né? Que vai ter uma cesta bem cheia para o mesmo ter, meus amigos. Bom, meus amigos. Estou aqui com a Manuzaura. Estamos aí buscando a Manatana. A Manatana não sabe de nada. Ela não sabe de nada que hoje comprei a cesta básica. Porque ela é dia. E estava ali com a Manuzaura. Manu, Manu Milênio. Eu não tenho nada lá em casa. Claro. Basicamente, meus filhos e a gente não temos nada. Então, pela graça de Deus, saiu. Então, estamos aqui. Ir buscar ela. Dar a grande notícia. Isso aí. Vamos dar a cesta básica para o mesmo. E ela. Creio que sempre. Vamos fazendo isso nesse Deus de abençoar. Ou seja, sempre compartilhar os vídeos. Esse é o meu amigo. Ainda nos acompanha o dia de hoje. Será um dia maravilhoso. Claro, meus amigos. Tá, nos acompanha. Meus amigos. Já chegou na Dava Natalha. Olha, ela está aí. Está muito triste. Então, vamos chegar aí, né? Oi, querido Sobrio. Boa tarde. Boa tarde. Ela, ela, ela. Ela renda nesta casa, né? Como chamada? Como bem. Graças a Deus. Manu Milênio. Boa tarde. Boa tarde. Como chamada? Também. Por que está sentada sozinha aqui? Hoje é maneira, maneira não tem aqui. Né? Aí dentro nem farinha não tem. Opa. Comprei com ovaí de 15 meticals, nem olho não tinha. Opa, mano. Até crianças negaram comer. Opa. Bate, meus amigos. A gente tem a comida, né? Me negaram comer, porque o Caril nem olho não tinha. Cozinhei assim mesmo. Opa. Assim, a farinha aí foi a última farinha de hoje, almoço de hoje. Assim, não sei o que vou fazer dia de hoje para jantar. Por isso que não estou aqui sentado. Já estou a pensar. Vou fazer com... Com crianças, logo. E a Lu também está doendo com aquela ferida aí. Opa. Algo muito triste. Mas, é... Pau, meus amigos. Ela não sabe da surpresa. Dá notícia, irmã. Dá notícia. Dá notícia. Olha, minha irmã, mamãe Tânia. Temos uma boa surpresa. Qual é essa, minha irmã? Oh, vai a ver. Humano Milênio. Sim, sim, sim. Foi essa tarde. Foi a mim, o Mano Milênio, a Mana Florencia, o Mano Jovito. Sim. Vou fazer uma cesta básica para toda... Ela não esperava, como pode ver, ela não esperava esse dia maravilhoso. Ela não esperava mesmo. Então, é um dia magnífico, um dia muito especial. Ela não esperava, me estava muito feliz dela. Pesadê, adeus. Não sei ideia, meus amigos. O meu irmão, o Mano Milênio, pensou muito bem. É de uma surpresa muito grande. É isso aí, meus amigos. Uma surpresa grande. Ela não esperava. Eu estava desesperada, porque ela não tinha nada agora. Mas, bem. É, alimento. Então, é isso, meus amigos. É isso. Bom, meus amigos, eu estou muito feliz. Esse pagamento chegou na hora certa, porque a minha irmã estava desesperada mesmo. Ela não tinha nada em casa para comer. Então, ela está aí correndo com felicidade para ir em casa, dar uma mãe e receber a sua cesta básica. Então, nos acompanhe, meus amigos. Como pode ver, já estamos a caminhar aí. Ela não sabia realmente. Então, o dia de hoje é um dia da alegria. Bom, meus amigos, eu estava conversando lá atrás. Dizendo que a Mano Isara está contando bastante coisas aqui. Tem espraguete. Tem arroz. Tem muita coisa. Então, ela estava contando aí com uma felicidade maior no coração. Eu também estou feliz, né? Eu estou feliz. Se não fosse por vocês, eu não estaria aqui com a minha família com esse sorriso maravilhoso, meus amigos. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Estou muito feliz mesmo. Muito obrigado por tudo. Que vocês me acompanhem nesse canal Milênio Lino. Obrigado, coração. Obrigado mesmo. Obrigado. Um beijo a todos vocês que me acompanham neste canal Milênio Lino, deixando aquele vosso like, se inscrevendo, ativando o sininho para eu sempre trazer novidades como isso. Então, ainda me acompanhem nesse dia maravilhoso, nesse dia magnífico, porque hoje não é ideia de tristeza. Hoje é dia da alegria, meus amigos. Bom, meus amigos, exatamente é a hora de distribuir a família, né? A sua sexta base, como pode ver, a família já está reunida para entregar a sexta base. Bom, meus amigos, mesmo, como pode ver, já está aí carvão, sarro de milho e vamos já entregar arroz, arroz e outras coisas. Então, me acompanhem, galera. E aí, eu tenho que comer um arroz. E aí, eu tenho que comer um arroz. E aí, eu tenho que comer um arroz. O jantar será o primeiro ovo com arrojo 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 Que vocês velem aqui milênio Arrumem sua casa A construção sua casa Mas eu creio que sim Eu vou arrumar minha casa E essa próxima vez Eu vou arrumar minha casa Vou ajudar a comunidade Então já começamos a ganhar um pouco aqui no nosso canal muito obrigado mesmo de coração estou muito feliz por mim e por vocês todos que me acompanham nesse canal muito obrigado estou muito feliz mesmo não sei se alegria muito obrigado Muito obrigado estou feliz Bom, meus amigos, é mais um vídeo aqui no nosso canal Se gostaram, deixem aquele vosso like, se inscrevam no canal Ativem o sininho para eu sempre trazer conteúdos como estamos Encontro para o próximo vídeo Tchauzinho, meus amigos Transcrição e Legendas Pedro Negri